Seja bem-vindo à resolução da questão 15 da playlist de questões sobre porcentagem da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te ajudar com a resolução. Questão 15 da Banca IBFC. Considere uma pesquisa onde se classificam os indivíduos em cinco categorias exclusivas, ou seja, o indivíduo que participa de uma não participa da outra. As categorias aqui são A, B, C, D e E. O gráfico abaixo representa proporcionalmente o número de indivíduos que compõem cada categoria em termos da área ocupada. Assim, de acordo com a lógica, A igual a 16%. Assinale a alternativa que indica corretamente a proporção de indivíduos que participam de C e D. Então, ele quer saber aqui quantos participam em C, a proporção, e quantos participam em D. Deixou até em branco. Aqui, nesse caso, como nós temos que o A é 16% e o A está ocupando quatro quadradinhos, se a gente reparar aqui no A, destacar apenas o A, ele ocupou quatro quadradinhos. Então, cada quadradinho desse aqui tem 4%. E com essa lógica, a gente vai conseguir descobrir quanto que tem no C e quanto tem no D. No C, como tem dois quadradinhos, o C corresponde a 8%. E o D, como tem 6, o D corresponde a 24%. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, 8% corresponde a 8 sobre 100. Então, posso ter como resposta 8% direto ou 0,08. E no 24%, 24 sobre 100 corresponde a 0,24. A gente pode ter a resposta em função da porcentagem ou em função aqui do decimal. Agora, vamos analisar nossas alternativas. A primeira alternativa aqui diz que é 8%. Pode ser. Só que ele coloca aqui o D como 0,24%. Não seria. Seria apenas 24. Se ele tivesse me dado tudo em porcentagem, seria 8,24. Então, não é a letra A. Letra B tem 8% e tem 2,4%. Também não é. A letra C tem 0,8% e 24%. Está errado porque se ele me der em decimal, é 0,08. É 8 sobre 100. E a letra D está correta. Nós temos o C representado aqui em decimal, 0,08. E o D em porcentagem mesmo, 24. Portanto, a alternativa correta aqui na questão, letra D.